1, 2, 3, hein? Boa noite, galera! Aqui na 46 a gente viu uma cena inusitada Uma menina falando no telefone, chorando, gritando muito Pedindo, pelo amor de Deus A gente resumiu que o namorado dela terminou com ela Então já sabe, né? Tudo na minha mão é música Vamos lá! Recebi uma ligação e vi Que era do meu ex-amor Só que eu não sabia o que ele queria Foi enfim que acabou a relação Acabalou meu coração E matou uma ferida Não mediu palavras pra falar Tentou de todo jeito de falar Conseguiu Me ligou o telefone e sumiu Tuc, tuc, tuc Nosso relacionamento se perdeu Eu chorei Que motivo eu ainda não sei Já me dediquei Me entreguei A toa, a toa Fiquei condição Mas foi tudo em vão A toa, a toa Agora vai sair Vai se divertir Na boa, na boa Vai me deixar aqui Sem poder sorrir Na boa, a toa Valeu galera Valeu galera Tchau Tchau Tchau